Você precisa ser uma criatura libertada, precisa se encontrar acreditando nos elos libertadores que existem dentro de você mesmo. Não tenha dúvida do teu potencial. Procure os arquetipos que aqui, no contexto existencial, você se aprisionou. E liberte, rompe com essas amarras. Encontre o indivíduo libertário. O indivíduo magnetizado em uma essência superior. Em uma essência que questiona, que transcende, que rompe com os limites impostos pela matéria.